Mês de setembro é mês da primavera, são aqueles dias alegres, coloridos e floridos. Por isso, no nosso programa Gazeta Shopping tem muitas ofertas pra você economizar, é isso mesmo. Deixar sua casa muito mais bonita, comprar um apartamento, cuidar do visual, trago dicas pra você. Promoção de primavera aqui na H-Office. Pra você fazer a troca total do fluido da transmissão automática do seu Honda, a promoção é de R$ 834,00 em até seis vezes. São especialistas e seu carro novo de novo. Telefone na tela e consulte a H-Office. E é claro que tem promoção especial aqui na Dia Designer. Olha esta poltrona. Só 18 parcelinhas de R$ 30,00. São várias cores, é pronto, entregue em 24 horas, tá aí na sua casa. É Dia Designer. Eu tenho uma ótima dica de oferta de primavera pra você renovar seu visual na Óticas Felipe, visão simples. E olha que bacana, fica pronto em 40 minutos com o laboratório no local. R$ 10,00 de R$ 13,99. R$ 10,00 de R$ 13,99. E você escolhe entre as milhares de animações. Óticas Felipe, é uma dica fantástica. Mês da primavera, mês da economia. E aqui na Aquamatic do Brasil você vai comprar esse vaso sanitário que nunca entope, nunca quebra e ainda faz economia. Porque usa só dois litros de água na caixa acoplada por seis parcelas de R$ 199,00. E tem facilidade no pagamento. Aproveita. Curtiu? Viu só? Muitas oportunidades pra você que quer repaginar o visual, trocar de carro, comprar um apartamento, decorar sua casa, porque é mês de primavera na TV Gazeta. Tá assim de oportunidades floridas pra você. Fique ligado na nossa programação aqui na TV Gazeta. Fique ligado na TV Gazeta.